E vai repetir, bote em Perinho, bora corretinho, tcharalá Perinho, eu bote sim, bote em Perinho. Perinho, perinho, muita honestidade, um bom coração, a sinceridade, é nosso irmão. Tcharalá Perinho, vamos repetir, tcharalá Perinho, quem é daqui? A força do trabalho, a disposição, esse é Perinho, meu educação. Tcharalá Perinho, vamos repetir, tcharalá Perinho, ele é daqui. Tcharalá Perinho, bora corretinho, a gente tiverinho, tcharalá Perinho, vamos repetir, tcharalá Perinho.